Conheça o Claro Clube, programa de fidelidade da Claro disponível para clientes pós, controle e internet. No Claro Clube, quanto mais você usa os serviços, mais pontos acumula para trocar por prêmios. Além disso, tem diversas vantagens nos parceiros do programa. Participa de promoções e ainda tem atendimento exclusivo. Saiba como funciona. A Claro explica os benefícios do Claro Clube, um programa de relacionamento cheio de vantagens. A cada um real pago da fatura, você recebe até um ponto e meio para trocar por aparelhos ou serviços Claro. E você ainda pode aumentar a sua pontuação se cadastrando no débito automático e na fatura digital. Você também aproveita descontos na 99 Taxis, no Grubster e em diversos sites de compras online. Sem falar no atendimento diferenciado. Junte-se agora ao Claro Clube. Claro. Vem ser gigante. Pessoal, e agora eu vou apresentar para vocês um espaço que promete super revitalizar o seu veículo, que é a ProWatch. Inclusive, eu vou mostrar para vocês dois serviços que acabaram de ser feitos aqui, que são incríveis. Olha só. Então, gente, olha só. Para vocês entenderem, isso aqui não é um carro de demonstração, é um carro de cliente de verdade, que trouxe para fazer uns serviços aqui na ProWatch. O serviço que foi feito nesse carro foi o revestimento cerâmico. O que é revestimento cerâmico? Toda mulherada vai ficar assim, ah, meu Deus, o que é o revestimento cerâmico? A gente precisa saber, sabe por quê? Isso aqui é um revestimento de resina, que protege a pintura do seu carro. Ah, mas o meu carro é novo. Gente, o carro saiu da concessionária. Você precisa fazer esse revestimento cerâmico. Sabe por quê? Vai proteger de chuva ácida, vai proteger da própria chuva nossa. É, marizia, água de poço, protege também contra a seiva de árvore, fezes de pássaro. Então, se você quiser manter aí o seu carro sempre novinho, esse é o tipo de revestimento. E que ele é válido, inclusive, por dois anos. Então, você vai ter o seu carro novinho, novinho, por muito mais tempo. E esse cliente aqui também escolheu o Glass Coaching, que é um revestimento que é feito no vidro do carro. Que, inclusive, repele a água da chuva. Sabe quando a gente está dirigindo e fica aquela aguinha acumulando no para-brisa do carro? A gente tem que ficar o tempo todo com o para-brisa e, ainda assim, fica difícil de ver? Então, a solução é esse Glass Coaching. O Glass Coaching oferece isso e muitos outros serviços que eu vou apresentar alguns para vocês. Mas, por enquanto, olha só que belezinha que ficou esse carro. E eu vou mostrar para vocês agora a limpeza técnica do motor. Aí você vai me perguntar o porquê disso. Aqui é feita uma limpeza detalhada do motor do seu veículo, que é, na verdade, uma manutenção. O funcionário está ali procurando todos os espacinhos, com todo o cuidado, com o pincel. Então, é um trabalho muito mais detalhado e isso acaba também prevenindo o ressecamento das mangueiras, prevenindo também diversos outros problemas que o seu carro poderia apresentar. Por exemplo, você que vive numa cidade, uma área aí onde tem maresia, você, com certeza, vive sofrendo aí com a corrosão. Uma limpeza técnica de motor é uma ótima opção para evitar esse problema. Esse veículo, inclusive, ele está passando por uma oxisanitização. Você sabe o que é isso? É uma liberação de gás, ozônio, no interior do veículo. Aquela maquininha fica ali dentro por mais ou menos uns 30 minutos, girando dentro do ar-condicionado do carro. Então, se você possui algum problema respiratório, rinite, sinusite, alergia, esse é o tratamento ideal para você, porque vai matar todos os fungos, todas as bactérias e você vai ter aí a sua saúde e a saúde também do seu veículo em dia. E é onde você encontra isso aqui na ProWatch. Esse e diversos outros serviços com o seu carro sempre sendo cuidado com o maior carinho. Tá vendo, gente? Quando o serviço legal você encontra aqui na ProWatch Estética Automotiva, isso não é coisa só de mulherzinha, não. É coisa para toda a família também. Inclusive, olha só esse espaço. Super bem decorado e o mais importante de tudo, climatizado. Você está esperando para entregar o seu veículo ou então está esperando para receber o seu veículo. Você tem um ambiente todo pensado e especialmente em você. E tem também uma coisa bem legal. Você gosta de manter o seu carro? Gosta daquele programa de final de semana? De juntar a família toda? De lavar tudo? Organizar tudo? Então, aqui na ProWatch também existem kits prontos para você fazer a manutenção do seu veículo em casa. Um ótimo programa para final de semana. E outra coisa super importante que é super válido falar é que aqui na ProWatch possui o serviço de leva e traz. Se você não tem como vir até a ProWatch ou então não tem como voltar da ProWatch porque o seu veículo está aqui passando por um verdadeiro spa, o serviço de leva e traz a ProWatch também faz. Então, quer mais comodidade, quer mais qualidade, quer mais eficiência e o melhor de tudo, quer um ótimo preço, você não vai encontrar. É só aqui na ProWatch que tem. O endereço e o telefone está aqui embaixo. Tem você para a ProWatch também. Gente, escuta só. Sabia que quem assina o Combo Multi se dá muito bem? Olha quanta vantagem. Você vai ter uma rede novinha, falar ilimitado para qualquer fixo e celular de todas as operadoras do país usando o 21 e ter 60 GB para navegar no 4G mais rápido do Brasil. É isso mesmo. Está dentro? É só você escolher o Combo Multi de 30 GB com o dobro de internet e aproveitar tudo isso que a Claro pode oferecer para você. Saiba mais em claro.com.br barra Combo Multi ou então procure o Espaço Claro mais pertinho de você. Claro, você merece o novo. Tchau. 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 Tchau.